O livro é um trabalho colaborativo entre instituições, o IZER, a Fundação BOL e também a UF. Contamos com alunos dessas instituições, também da UERJ, pesquisadores aqui do IZER, para entender o que a primeira candidatura confessional evangélica no Brasil significava. Não era só pensar em termos do sucesso efetivo, em termos de quantitativo de votos, mas pensar o que ela significou ao longo do tempo e qual foi a condição de possibilidade que fez com que aquela candidatura emergisse. Então, ao longo do livro, tem uma série, um conjunto de informações sobre alianças que foram travadas, sobre o curso todo da campanha, as dificuldades enfrentadas ao longo da campanha, qual era o plano de governo do Everaldo, no caso, mas também a gente fez um recurso ao entendimento do que formou aquela possibilidade de candidatura. Então, isso tem uma relação muito estreita com as eleições de 2010. Já se configurava uma insatisfação do pastor Everaldo de parte da Frente Parlamentar Evangélica em relação ao governo Dilma, em 2013, em todas aquelas séries de manifestações no Brasil. E esses religiosos, evangélicos, do agronegócio, vinham se reunindo com os setores insatisfeitos com a condução da política naquele momento. E deu uma condição de possibilidade para a emergência, então, daquela candidatura. Era, ao mesmo tempo, uma estratégia político-partidária, porque era um investimento do PSC em ganhar força com o partido, mas era também uma estratégia religiosa e política, porque trazia esse elemento religioso para a disputa com muita força. Então, em torno dessa sensação de desconforto que há diante das mudanças e transformações, diferentes grupos vão tentando ativar medos da população em torno, diante dessas mudanças, produzindo pânicos morais em torno dessas mudanças, falando da dificuldade que vai ser de se estabelecer núcleos familiares, da reprodução da própria espécie que estaria ameaçada com o crescimento da população LGBT, ou mesmo a possibilidade do aborto era isso, ia ter uma redução drástica da taxa de natalidade no Brasil e no mundo. Então, o que a gente está acompanhando agora é que todo aquele desejo de mudança que a gente acompanhou lá nas eleições de 2014, não era muito essa aposta numa coisa diferente, num outro referencial, era um pouco o retorno de alguma coisa. E é por isso que esses diferentes atores na política, religiosos ou não religiosos, atuam a partir da retórica da perda, da perda que foi para as famílias a entrada da mulher no mundo do trabalho, da perda que está sendo para as famílias, ou a dissolução dos lares com esse número crescente de separações, a perda do referencial moral que implica o crescimento da população LGBT. Então, eles vão falando sempre de uma coisa que é um resgate que tem que ser feito. É a gente entender em quais momentos o elemento religioso emerge e é um fator importante para pensar, mas é também a gente não entrar nessa cortina de fumaça que deixa a gente de perceber as questões que estão em jogo. Porque a gente não está falando agora, o governo Temer não é um governo confessional, não é um governo religioso, estrito senso, mas é um governo que está dialogando com essas bases, que está operando a partir de valores, que estão comunicando com a sociedade mais ampla e que está tendo uma efetividade sem ser um governo religioso, propriamente identificado como religioso. E aí Obrigado.